Que hoje vai deixar você, essa luz do seu bonitão, como nunca. Você deve se vestir bem dos pés na cabeça e considerando a roupa de baixo também. Será que você tem usado a lingerie certa, bonitinho? Quem vai nos explicar tudo isso é a nossa querida amiga, colaboradora, Cláudia Garcia. Boa noite, meu amor. Sempre tão linda, sempre tão elegante. Obrigada. Conhece teu mantoor, combinando com seus olhos. Você está insuportável, Cláudia, cada vez mais. Imagina, obrigada. Bom, meu amor, hoje estamos aqui para falar de tendências que eu quero saber se de fato existem em lingerie. Ah, e falar em lingerie como é dia dos namorados, eu achei essa palpa incrível, muito oportuna. É, porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu falo de lingerie, eu sempre me dirijo aos homens. Porque a lingerie que nós compramos para as nossas bonitinhas, na verdade, são para a gente. Por que? Porque a lingerie é a última pieça da resistência. Ah, é verdade. Nós é que vamos tirar. Então, que seja uma coisa bonita. É, eu acho que é para ir curtir a dois a lingerie. Não é? Mas tem tendência mesmo a lingerie? Tem tendência, porque a moda se alimenta das tendências e das mudanças de coleção. Então, também as lingeries, elas lançam coleções, assim como as coleções de roupas de moda. Então, elas acabam seguindo um pouco também o que acaba saindo de roupa. Acho que são pensadas aí algumas coisas e aí as coleções acabam tendo também algumas tendências. Bom, o que que está na moda? Porque você aqui tem tendência à moda. O que que está na moda atualmente? Eu trouxe umas imagens para a gente ver o que está... Vamos ver. Para as pessoas visualizarem. As cores azuis, esses tons de azul que eu estou gostando muito desse tom de azul. Até o seu cenário agora também. É, tá. Um pouco nesse tom de azul. São esses azuis profundos. Olha que bonito. Verde também, verde um pouco mais escuro, assim. Eles têm uma certa energia, assim. É como se fosse um pouco acetinado, brilho. Não muito. Esses florais também um pouco, o que a gente fala, a arte-se, que ele é meio... É estranho. Né? Tem também o liberty, talvez não tenha aí, mas também tem uma flor mais miúda. E tem essa que é meio abstrata, assim, colorida. Misturada com outras coisas. Esse animal print que é meio... É, não muito animal print, porque eu acho também que assim é mais bonito. Ele não é tão óbvio. É, não existe animal azul, né? É, mas é inspirado ali nas pintinhas da onça, mas faz de outra forma. Não, é, a onça azul, perdão. Não existe. Aí também muita renda. A renda tá muito na moda, nas roupas. Eu gosto. E a lingerie, que já tradicionalmente tem muita renda, então abusando da renda agora. E da transparência que a renda proporciona. Aí também, de novo, um calecão preto, com uma cor de fundo. Acho que a renda sempre vai ser um fetiche aí, uma coisa de lingerie bem sensual. Eu acho bacana, viu? É romântico também, além da sensualidade. E esses frufrus, esses laços, maiores até, um pouco, os lacinhos um pouco mais largos, as fitas. Acho que também tudo é mais romântico também. Gosto dessas coisas, né? Que bonito. Esse ar um pouco retrô, sabe? Dessa lingerie. Fortes. É, que tem a calcinha maior, que modela mais o corpo. Eu acho muito bonito. Também gosto, acho muito elegante. Aí também a cinta liga, um pouquinho mais fininha, mais delicada, com tecidos mais finos, setim de seda, renda transparência. Aí tudo meio junto, mas acho bem bonito também. A brasileira é engraçada, ela não é muito de usar cinta liga, essas meias, sete e oitavas. Não, não. Na Europa as mulheres usam mais. Tão bonito isso. Mas é lindo. Aí um bode também, que voltou, está usando bastante. É engraçada essas histórias, né? De certos problemas culturais que não são unânimes, né? No mundo inteiro. Aqui pouca gente usa, por exemplo, lingerie de seda pura. Você mostrou agora ali. Eu estoco a minha mulher de seda pura, o que eu acho maravilhoso. É maravilhoso. E o setim de seda é incrível. É incrível, porque é um toque. Aí é que está. É, porque tem a ver, né? Dia dos namorados. Exatamente. A lingerie tem a ver com o toque. O tecido tem que ser gostoso. Claro, claro. Agora você acha, Claudinha, que existe, na verdade, uma lingerie certa para o tipo de roupa? Isso é muito importante, porque a lingerie, ela pode acabar com o seu look. Exatamente. Mas está por dentro, ninguém está vendo? É, mas por exemplo, roupa branca. Tá. A lingerie. Você já viu na rua, assim, a mulher de calcinha estampada e você vê pela, debaixo da roupa branca. É, porque a roupa branca é sempre transparente, não tem jeito. Não tem jeito, pode ser um tecido um pouco mais grosso, mas se for uma estampa com cor forte, vai aparecer. Vai. Eu já vi homens ali com a estampa aparecendo por baixo, é horrível. Deus do céu. Então, assim, você tem muito cuidado. Uma outra coisa que a gente vê muito por aí é a calcinha marcando na roupa. Isso é uma coisa absolutamente cafajeste. É muito feio. É vulgar e cafajeste. E às vezes a pessoa, você tem que se olhar no espelho para ver atrás como está. Claro, claro. Porque acaba deixando o corpo deformado, né? Não estou falando nem de quem é gordinha, de quem não é. Não importa. Não é bom de jeito nenhum. Existem lingeries no mercado que não têm costura, então elas não marcam e tem tamanho de lingerie. Então, você vai usar uma calça que é mais justo, uma saia. Imagina uma saia lápis linda, maravilhosa, com uma calcinha marcando. Acabou com a roupa. Acabou com a vida da pessoa. Mas tem gente que quer fazer isso, sabia, Cláudia? Que quer propositadamente fazer essa coisa da vulgaridade, né? Para poder aparecer, sei lá. Fora aquelas coisas com pluminha, com não sei o que, vermelho e preta, socorro. E uma outra coisa são os decotes. Porque nem todo mundo pode usar um vestido sem o sutiã. Porque o seio não vai ficar bonito, não vai ficar no lugar e tal. Lógico, lógico. Então, escolher um sutiã que tenha o decote de acordo com a roupa. Principalmente nas roupas de festa. Muito tomara que caia. Roupa de festa geralmente é bem decotada. Ou mesmo nas costas. Existem lingeries de todos os tipos. Que acompanham os decotes das roupas. Outra coisa é a lingerie que não tenha muito detalhe. Que é exatamente para ela não ficar aparecendo sob a roupa. Agora, cada tipo de corpo pede, na sua opinião, uma lingerie específica? Ou isso não faz diferença? Todo mundo pode usar tudo? Então, a gente divide as lingeries em dois tipos. Uma é a lingerie de atributo, que a gente fala. Que são aquelas lingeries que moldam o seu corpo. Então, geralmente elas não têm detalhes nenhum. Elas só têm mesmo a laicra ou o que for o tecido que ela é feita. Não tem nenhum lacinho, pedra, pluminha ou rendinha. Nada. Ela é exatamente para deixar o corpo mais bonito sob a roupa. Então, assim, se a pessoa tem o seio muito grande, ela precisa de um sutiã que acomode aquilo. Que deixe o seio bonito. Como a gente falou, vai aparecer na roupa depois. Então, assim, é preciso encontrar uma lingerie que seja do tamanho certo. E foi feita uma pesquisa recentemente, de uma marca de lingerie grande, que descobriu que 50% das mulheres no mundo não usam o tamanho certo de lingerie. O quê? É. Então, assim, mais do que o tipo de corpo, o tamanho certo é muito importante. Que é usar o sutiã correto, o tamanho certo. No Brasil, infelizmente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha um sutiã que definisse o tamanho do contorno do corpo e do bojo. Era, assim, um tamanho só. Então, muitas vezes a pessoa tem o tronco largo e o seio pequeno. Lógico. Aí você não encontra. Vai ficar ou apertado em algum lugar e largo no outro. Você não vai conseguir. Um tamanho certo. Nos Estados Unidos, na Europa, não. Sempre teve esse tamanho direitinho. Agora, no Brasil, não. Ainda bem, as marcas atentaram que as mulheres, elas têm, elas são diferentes. Então, hoje é possível encontrar o tamanho exatamente correto. Até porque, né? Na Europa, o elegante é não ter seio. Nos Estados Unidos, gostam de peitão. Quer dizer, é difícil isso. Mas agora com silicone também é muito importante. Nossa, que o Brasil agora despertou para isso. Tem muitas magrinhas de seios muito grandes, não é? Isso também é tendência. É. E a minha preocupação é... E quando deixar de ser moda aqui, que vai tirar? É, não sei o que vai acontecer. Sei lá, sei lá. E essa mora de lingerie aparecendo? O que você acha disso? Pessoalmente, eu não gosto. Eu até trouxe umas imagens para a gente ver. Eu também não gosto. Algumas peças que hoje estão na moda, assim, as pessoas insistem em usar. Tem até uma imagem que a gente vai ver aí. Ah, então. O que está usando muito a transparência na moda, acho que a gente já falou disso aqui, é se a Gisele usando uma camisa transparente de renda com sutiã amostra. Eu tenho muito medo que as pessoas achem que elas podem usar isso em qualquer lugar e tal. Eu detesto isso. É, eu acho arriscado. Tem que ter um corpo incrível, ser muito chique. Esse é um body também que as pessoas usam com um blazer por cima, com uma calça mais alta, assim. Acho até elegante, mas aí é bem discreto, né? Vai aparecer muito pouco. É, aí tudo bem. É quase que uma blusa mesmo. Aí um outro com detalhe em cima, enfim. Não pode ficar transparente demais, eu acho, sabe? Tem que ter muito cuidado com isso. Aí um outro body também que as pessoas estão usando, que parece um sutiã, mas, enfim. Eu tenho muito medo. Eu não gosto de sutiã aparecendo, por exemplo, a alça aparecendo da roupa. Eu acho que não é elegante. Eu não conheço nenhuma pessoa, nenhuma mulher que seja um exemplo de elegância que use o sutiã aparecendo, assim. Eu nunca vi também. Eu realmente não gosto. Eu acho horroroso. E o homem com a cueca aparecendo? Então... Tem que ser abatido a tiros no meio da roupa. Não sei quem falou que aquilo é bonito. É uma tribo aí que gosta de usar, né? Aquela em cima, né? É aquilo que eu não gosto. É muito esquisito. Eu também não gosto. É muito difícil isso. Essas pessoas deviam ter um pouco de senso de estética, para não dizer outra coisa. Fora as moças com a barriguinha de fora, aquela pochete de tecido adiposo. É, e o pior é depois é usar a blusa transparente, né? Com um corpo que já não é tão bonito e ainda sutiã. Não é bom. Socorro. Não é porque é moda que as pessoas estão dizendo que é moda que tem que ficar usando tudo por aí. Também tem que ter um pouco de... Né? Senso. Bom conselho. Mas a lingerie é tão legal. Eu acho que tem que usar a lingerie bonita, né? Seguramente. Eu acho que é um momento ali, essa coisa de... Ai, mas a calcinha é uma, o sutiã é outra. É tão bonitinho, combinando, né? O conjunto. Eu adoro. Eu também. Eu e os homens, eu acho que gostam também. Claro. Eu falo sempre isso, né? Por isso que eu incentivo o bonitão a comprar a lingerie da bonitinha dele. Então. Amor meu, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Linda como sempre, elegante como sempre, articulada como sempre. Muito obrigada. Cláudia Garcia, nossa colaboradora querida, que, como você sabe, dirige a redação da competentíssima e emblemática revista de moda no nosso país, que é a Maniquim. Obrigado, meu amor. Obrigada. Até terça. Até a próxima semana. Deus quiser. Um beijo para você.